Música Boa galera, a gente está de volta trazendo mais uma novidade Pessoal, já está disponível aí o emulador de Nintendo 8-bits para PS3 Explode versão 3.0 Então quem tem um RAM aí já pode estar jogando os jogos do Nintendo 8-bits Além, é claro, dos jogos de Super Nintendo, Mega Drive e também, pessoal, Master System também funciona Em breve a gente vai trazer aqui no canal o tutorial completo de como vocês estarem instalando aí os jogos retrô no seu PS3 Galera, na descrição aí tem um download do PKG aí do Nintendo 8-bits Basta vocês reassinarem e instalar aí com o RAM Enable, beleza? Vocês vão ver que está funcionando perfeitamente e tem dois jogos aí, dois ROMs para demonstração Logo logo a gente volta aí no canal e traz aí tudo completo para vocês Quem está chegando agora no canal não pode deixar de se inscrever e ativar o sininho aí para receber todas as notificações Pessoal, quem já é do canal, deixa aquele likezaço aí Compartilha aí os nossos vídeos para fortalecer o canal E incentivar a gente aí a trazer sempre novos vídeos, beleza, galera? Então logo logo a gente volta aí com o tutorial completo De como instalar aí o Mega Drive, Super Nintendo, Master System e Nintendinho, beleza? Grande abraço a todos, valeu, fui!